De acordo com a DW português para a África, o ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, está em liberdade. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para vocês. Para você que ainda não é inscrito, aproveita se inscrever, deixa seu like e ativa o sininho de notificações para que possam ser notificados a todos os vídeos que o canal vai carregar. Vamos para o conteúdo do vídeo de hoje. O Departamento de Serviços Correcionais da África do Sul anunciou hoje a libertação do ex-presidente Jacob Zuma em liberdade condicional após uma pena de 15 meses de prisão por desrespeito à justiça. O ex-presidente do Estado Jacob Zuma foi libertado do sistema de serviços correcionais. A pena de prisão de 15 meses esperou na sexta-feira, 7 de outubro de 2022, refere-se no comunicado hoje divulgado pelas autoridades prisionais da África do Sul a que a Lusa teve acesso. Zuma foi condenado a 15 meses de prisão por desacato à justiça em 29 de junho de 2021 pelo Tribunal Constitucional da África do Sul, tendo sido preso cerca de oito dias depois na sua província natal KwaZulu-Natal, sudeste do país. A mais alta instância da justiça no país considerou que o antigo chefe de Estado sul-africano desrespeitou a decisão do tribunal que o obrigava a comparecer perante a comissão de inquérito sobre corrupção pública, processo que é conhecido no país como captura do Estado. No período em que foi presidente entre 2009 e 2018, o senhor Zuma foi devidamente admitido no centro correcional de este corte em 8 de julho de 2021, salienta o comunicado, acrescentando que foi posteriormente colocado em liberdade condicional médica em 5 de setembro de 2021 devido à gravidade da sua condição médica. Na ocasião, ele cumpriu dois meses na prisão. A colocação em liberdade condicional médica significava que o senhor Zuma deveria cumprir o restante da pena no centro de corrupções comunitárias de Kanskop. Todavia, o comunicado dos serviços prisionais sul-africanos não revela o tipo de condição médica que originou a liberdade condicional do ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Essencialmente, Zuma cumpriu as suas condições de liberdade condicional médica, conforme estabelecido durante a sua colocação. Todos os processos administrativos já foram concluídos e o prazo de caducidade da sentença marca o fim do cumprimento da sua pena sob correções comunitárias, concluiu o comunicado das autoridades prisionais sul-africanas. Zuma enfrenta acusações incluindo fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e extorsão num caso judicial de mais de 20 anos relacionadas com a compra de equipamentos militares a cinco empresas de armamento europeias em 1999, quando era vice-presidente do país. Em agosto, o caso foi novamente adiado para 17 deste mês. Tchau. Tchau. Tchau.